Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 28 de abril de 2022, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Localiza. Pagamento este, que vai render R$ 0,27 por ação e um dividendo de 0,51%. E quem é a Localiza? Para um amigo investidor que não conhece. A companhia foi constituída em 1973 como uma pequena agência no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Iniciando suas atividades com seis fuscas usadas e financiadas. Em 2019, apresentava forte crescimento de rentabilidade e rentabilidade. No fechamento do ano, a frota da plataforma Localiza era composta por mais de 323 mil carros distribuídos em 602 lojas, agências, presentes em seis países da América do Sul. Segundo dados da ABLA, a Localiza é líder no mercado brasileiro de aluguel de carros. Além disso, em fevereiro de 2019, a companhia concluiu a captação de R$ 1,8 bilhão em oferta pública de ações, com o objetivo de reforçar o caixa e suportar os investimentos em tecnologia e crescimento de sua frota. No status investe, cotação de fechamento de ontem R$ 53,65, mínima em um ano R$ 45,12, máxima R$ 68,31. 0,94% de dividend yield nos últimos 12 meses, onde nesse período acumula a desvalorização de 14,84%. Pagamento em dividendos complementares no montante de R$ 206,1 milhões, proporcionando aí R$ 0,27 por ação, ação de ticket rente 3. Data com será próxima sexta-feira, 29 de abril, amanhã, dá tempo de participar. Data ex, 2 de maio, segunda-feira. Pagamento ainda no mês de maio, no dia 20. E este pagamento de R$ 0,27 por ação, em relação à cotação de R$ 53,65, proporciona aí para o amigo investidor um rendimento de 0,51%. Agora vamos ao histórico pagamento de proveito dos últimos 5 anos, 2018 a 2022, com dados do status investe. Em 2018, a localiza pagou um total de proveito de R$ 0,26, valor que cresce em 2019 para R$ 0,38. Cai um pouco aqui em 2020, R$ 0,36, voltou a recuperar e crescer até 2022. 2021, R$ 0,39, 2022 já R$ 0,54 por ação. Em termos de cotação, cotações de fechamento de ano, 2018, R$ 29,25, valor que cresce até 2020. 2019, R$ 47,08, 2020, maior valor de cotação de fechamento de ano, R$ 68,95. Cai em 2021 para 53%, cotação de ontem, praticamente no mesmo patamar do fechamento de 2021, R$ 53,65. Em termos de dividend yield, 0,89% em 2018, cai um pouco em 2019, continua a caindo até 2020. 2019, 0,83%, 2020, 0,53%. Menor dividend yield nessa série histórica. Volta a crescer, reverte tendência até 2022. 2021, 0,75%, 2022, 1,03%. Ou seja, de 2018 a 2021, abaixo de 1%, e 2022, um pouco acima apenas de 1%. O dividend yield realmente baixo da localiza. Mas sempre lembrando, pessoal, pagamento passado não é garantido pagamento futuro, e não utilizem o dividend yield como indicador único em falsas análises. E onde nós podemos aí acompanhar os anúncios, bem como os pagamentos de proventos pela localiza. Com certeza aqui no YouTube, nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, são três locais onde a informação chega ainda mais rápido. Para participar do grupo do Telegram, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando na área de investidores, RI, da localiza, para receber através de e-mail informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueça um like. Gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativam o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. Também nos acompanhe e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com um prazer. Até a todos uma excelente quinta-feira. Se cuidem. Um grande abraço. E fiquem com Deus.